Vai Cachar Já! É! Chánucar . 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 como as pessoas. A tratamento é chamada de importância. E ela desejou, antes de começarmos a ser uma série de cães, ela desejou que ela seja aqui também não com os homens. Que ela seja aqui como o P.T.E.K.W. Você é realmente um pedido de Anac. Você é realmente como o P.T.E.K.W. Sim, sim. Mais uma vez. 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 Essa foi a tóquinha. Nós começamos a fazer o nosso trabalho. Antes de começarmos a fazer o nosso trabalho. Isso é Coen Cezéque. Isso é Coen Cezéque. Eu estou em um lugar de 81 de Cáceres. De todos os primeiros. E na última década, fizemos um switche e entramos para o nosso marido. Wow! Isso foi a hora de ouvir a noite. Eu chamo de Iacob Rave. Mas eu chamo de Iacob Rave. Eu chamo de Iacob Rave. Eu sou de os primeiros. Mesmo em primeiro lugar, eu não era o primeiro. E assim, eu tinha o meu lugar de Iacob Rave. Eu chamo de Iacob Rave. Eu chamo de Iacob Rave. Mas eu, eu entrei foi o primeiro dia, em 17 de maio de 2021. E nós nos chegamos para o Cáceres. Em breve, você veio para o Cáceres. E se sentir um bom ao nosso marido. Você sentiria um bom sério na nossa espécie. Você sentiria uma espécie de mim. Um marido. Um marido. Vamos ao marido. aqui em prasso, o final da sua resposta. A resposta é a verdadeira. Eu vou te lembrar de vocês sobre isso. É um pouco mais. Sim, para o idôo rozebluo. É um pouco mais. Wow! Nós vamos fazer aqui um estivinho, um pouco de fundo. E tem uma outra coisa. Se você não está mais em uma outra coisa, vocês vão ir para onde nós... Eles vão para nós. Eles vão para nós. Eles vão para nós. Você tem um amigo de um telefone? Ok. É legal? Vamos lá? Sim. Então, nós estamos indo para o caminho, e somos um quilômetro e dois milhares. Você está bem? Ok. Então, nós vamos começar com a pergunta sobre o chanunha. Agora, a pergunta é sobre o chanunha, perguntas sobre o que você tem, o que você tem, o que você tem, e mais perguntas sobre o que você tem. Vamos ver em que você está falando, vamos ver em que você está chegando. Ok. Ok? Então, nós vamos começar com a pergunta primeira, a primeira, o chanunha, o chanunha, o chanunha. O chanunha, o chanunha. O chanunha, o chanunha? A chanunha. O chanunha. Eu não conheço o chanunha. Você não conhece o chanunha? Não. E aí. Você... Eu acho que você... Tem que daria a informação para mim. E ir a função para mim. Vai ser difícil de deixar você no invente para você. É isso, chanunha? Vamos começar com a chanunha. É uma coisa diferente. Uma coisa que se relaciona com o reflet. Oh! Vamos! Vamos! O nosso ôtô. O nosso ôtô. O nosso ôtô. O nosso gado e o nosso. Gado e o arroz. E o que é o que você quer? O seu ôtô. O nosso. O que ele traz para a sua mão? O chalho. E? O que? O que é? Muito bom! O que você acha? O. Nilo. E igual a primeira pergunta sobre o com 엄청 importante. Ok? Ok. Quantoassembницы de nome petits? Todes. 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 Todes um deslixados. Todes. Todes dangerous. Todes. Todes vamos funcionar agora. Todes vamos nos maneras para alguém. Todo mau Gang attendant? o chanê 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 a minha vida 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 é que é o mais a resposta é ideal é ideal termo como nós нашimos é ideal então eu vou dizer se você tem uma questão uma questão 1 e isso diz uma questão que a gente vai aniversidade eu vou chamar você vai a coragem e ela vai pergunta vai a pergunta sobre o base Mas é um pouco mais difícil. Sim. O que é o primeiro lugar que é o primeiro lugar? Shabot! Shabot! O que é isso? O que é isso? Muito bem, muito bem. Então, nós estamos na primeira pergunta, e a pergunta é... A pergunta é... Como é a série de crianças sobre o primeiro lugar? Vamos ver quem tem crianças. Nós somos dois pais. Vamos, vamos, vamos. Como é o que acontece? Se você conhece a resposta de crianças sobre o primeiro lugar? Se você conhece a resposta. Você conhece aqui em Prismani. Adna. O que é isso? Tudo bem, o que acontece? Nós estamos em Maunita. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Eu quero falar sobre ele. E temos uma pergunta. Você é o telefone. Eu e Iacob. Eu não sei se eu me sabe. Você sabe? Eu me abenço. Como é o que é que é a pessoa que se chama? A criança é a chamada de crianças sobre o primeiro lugar? Você ou comenta? Eu acho que eles são nos animais. Nós? Nós? Os animais? Os animais? Os animais? Os animais? Os animais. Os animais? Os animais! Os animais? Os animais. Os animais. Os animais. Você recebeu uma medalha para você. Você recebeu uma medalha para você. A medalha para você. Você recebeu uma medalha para você. Primeiro. Só sobre a medalha para você. Você pode levar isso também para o reflete. Para ir lá. Você tem 70 sql. A medalha de Luli. Bete para chocolate. E para café em Yonatan. Uau. Eu não me lembro. A medalha de chocolate. Obrigado muito. Obrigado muito. Agora, agora, agora. Eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado. Eu quero dizer. Que o chão é o chão. O chão é o chão. E o chão. Então, eu espero. Que em brevemente. Nós vamos fazer o chão. E o chão. Para que tenha gostado. Para que eles possam em trabalho. Para que tuas pessoas em trabalho. E é fácil. Você espera. Para que o falhamos. Para que estejam. Que vale. Quem chegará. É só que vale. Eu vou falar sobre quem chegar. Eu estou falando sobre quem chegar. Eu estou falando sobre quem chegar. Eu estou falando sobre o chão. Tchau, tchau. E aí, muito bom para vocês! Vocês gostam de ir à Mônita KSF? E aí! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Bem-vindo a Mônita KSF de Mônita KSF de Mônita KSF E aí? Eu vou te perguntar algumas perguntas sobre o assunto de Mônita KSF E aí? Qual a resposta é a verdadeira e o chocolate é gostoso! É verdade! E aí? 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 é muito bom, car Hovi. Tô! É um péssimo, um Yesel! Ele foi em 2018 ou em 2017. 24? Ele é um pítono, ele não eámer. Então, é um pítono? Sim! 19! 1,2! 1,2! 1,2! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 e também um pouquinho sobre o cimento de base. E se você conhece tudo o que você conhece, você recebe uma chocolade, e se você conhece todas as perguntas, você recebe uma resposta que nós não conseguimos. Vocês estão aqui? Sim! E aí você está ouvindo? Vamos começar com a pergunta de chameão sobre o chaga. E aí! Vocês estão aqui, crianças? Sim! Então, nós estamos fazendo um cimento de base de base de base, e se você conhece as perguntas, vocês estão fazendo as perguntas, A primeira pergunta é uma pergunta sobre vocês. Vocês estão prontos? Sim. A pergunta sobre chanukha. Vocês conhecem o chanukha do chanukha? Sim. Porque a chanukha é uma palavra para nós, porque é uma alegria, que 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 é uma alegria. Nossa senhora! Essoube! Essoube! Lo良ce! Entraadê! Olha, toma l'éne, pega o chanukha do chanukha Já, pega o chanukha do chanukha do chanukha do chanukha do chanukha do chanukha Gente ainda, tem um chanukha do chanukha Então nós temos para verdade a chanukha do chanukha do chanukha Qualquer carnaildo? Quanto tunas tem no chanukha no chanukha? Que por favor? 3? Não, não se esqueça, conteste com relação com cara com cara? 4? Você vai querer com cara com o chanukha? O que você sabe? Você sabe? 4 Agora você sabe. Pense-se. Eu já sei. Mas você está bem? Você está bem? 3? 4! 5! 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 Gotham. 5! Regga! NUN! Regga! Ela é uma garota. Boa, ela é realmente, você ainda não escreveu essa pergunta. Você é como o Chaser em... Eu estivemos com ele e depois eu deixei do meu nome e eu me deixei muito mais... Eu vou me ajudar a pergunta hoje. A pergunta é qual a opinião tem para a sessão? PANUNNUNMG PANUNG GIMAL GIMAL? O que mais? AYT A, A, N, G, e? A, A, A! A, A, A! A, A! A pergunta é a nós, vocês estão aqui? Tem um pedido. 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 Um pedido. Um pedido, vocês vão me esquecer. Não esqueça de um pedido. É um pedido. Pera aí. Pera aí. Não é um pedido. Existe um pedido. Ah, sim. Não é um pedido. Agora, qual é a pedido? Eu sou a e-m e-gã, mas eu sou o pedido. Vocês são o pedido? Sim. E eu sou a e-m e-m. E é um pedido. E você é o pedido? Sim. Nós... Não está nos perguntando. Nós nos perguntamos. Nós nos perguntamos em um pedido. Nós nos perguntamos em um pedido. Você está no pedido? Ou já nos perguntamos no pedido? Nós nos perguntamos. Mas nos perguntamos muito. Você gostou de mais uma pedido? Sim. 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 Ajeita inédite para spend it authores do rhyme. A намão dígil nossa Sty Virginia O nome him better o coming o no o no ele é umaerta o no aqui elas já viン se estamos Corinna ele perdeu se seven E aí, o que você vai fazer? Estou aqui. Estou aqui. Maksim! Nós! Então vocês estão se preparando a pergunta anterior? Sim. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. É o que você vai fazer? Estou a pergunta anterior? Sim. Estou aqui. Mas pensam bem que não deixam de ouvir. Ok. Ok. Quanto? Deontas? Quanto? É vários lugares. Não entretou. Estou a ver. 2 ou não? Vamos ver em um. Quale é a forma? Você é a primeira? É a primeira? Você é a terceira? Não. É a segunda? É a segunda? Você é seguro? Você está vendo aqui? Você é capaz de fazer a escolha? Sim. Você é seguro? Sim. A resposta é não é verdade. Não? Mas quando vocês viram? Você é muito bom? O que é isso? Você tem crianças? Então eu vou te perguntar uma outra pergunta. Você é? Você conhece o cantante? Está? Está? Você está esperando aqui. Yani antes de tudo. Você é um precisão e conhecia tudo. Então você conhece tudo bem? Vocês foram conhecimentos? Sim! Vamos criar os meus amigos. vamos lá, vamos lá com todos deixe-me só um pouco e aí olha isso aqui olha só um pouco e aí você vai se mexer e aí você vai se mexer para 70 para a sua vila e aí e aí e aí você vai se mexer e aí você vai se mexer até 70 e aí e aí é Boa noite! E assim como você recebe o Conhecer. E assim como você recebe o Conhecer. E assim como você recebe o Conhecer.